Oi gente, bom dia, bom dia, eu vou gravar um videozinho aqui, mostrar aqui a vocês o seguinte, o cacau com plantado no meio de abril, ano passado fez um ano agora, vocês já estão vendo aqui, a florzinha do cacau aqui, estão botando, aí é, eu adubei aqui com adubo de galinha, ou seja, o adubo orgânico, vocês estão vendo todos os pés, tudo de olho novo, tem 30 dias, olha para isso aqui, vocês estão vendo todos os pés, é folha nova, que beleza do cacau, aí não só é um, vocês estão vendo que o cacau todos aqui, está tudo de folha nova, ó, abre aqui, ó, aí abre aí, ó, abre aqui, ó, esse pé de cacau aqui, dá quase dois metros de altura, aqui, aí é mais rápido, eu dou 1,60m, estou dando aqui, aí é, dá quase dois metros de altura aí, um ano esse cacau, agora só, dei dois adubos de galinha aqui, adubei o ano passado, e agora estou adubando novamente, adubei que em 30 dias, vocês estão vendo aqui, tudo folha nova, tudo, aí é, isso é uma maravilha, vai trabalhar com o adubo natural, a natureza agradece, valeu aí, ó, mamão, o meu cacau é todinho aqui, a área todinha, a mandioca aqui, ó, a sombra do meu cacau é mandioca, não plantei algum pé de banana que eu plantei aqui, porque é banana maçã, para não perder a semente, eu plantei, o pé de cacau já está virando, ó, aí, ó, olha o visto que ele está ali, ó, mamãozinho aí, ó, entendi, tudo tem aqui, eu planto mamão aqui, é, consorciado com o pé do cacau também, né, vocês estão vendo aqui, eu planto, porque serve de sombra, é alimento para as galinhas, e, e a gente também come, né, então é isso aí, valeu, muito obrigado, se vocês gostou, se inscreva, dê o like, compartilhe com os amigos de vocês, que é para o canal crescer, eu agradeço, olha o outro pé aqui, ó, aquele tinha aquele de lá, agora tem esse aqui também, vocês estão vendo aqui, outro, ó, aí, ó, outro pé, ó, tem três flores, ainda aí, vocês estão vendo, né, pertinho, então, mas tem mais pé de cacau aí com flor, não só isso não, tem mais, eu já vi, já vi uns três aqui já, valeu, muito obrigado e um bom dia, agradeço a todos, viu, valeu.